E eu tô começando o meu dia aqui com o povo gritando em casa mesmo, eu não ligo e é assim que eu gravo o vídeo porque isso aqui é um daily vlog e é um vídeo bônus, ok? Eu vou mostrar pra vocês como que passa rolon agora É assim que passa rolon, tá? Pra vocês que não sabem E agora onde que eu tô indo? Tô indo pro mercado comprar carne porque eu vou pra um churrasco hoje Faz tempo que eu não vou pra churrasco, hein? Faz uns 75 anos, faz muito tempo E o que eu vou fazer agora, eu vou... meu irmão já tá me xingando porque é pra mim ir logo E eu vou rapidão programar aqui o vídeo que vai sair daqui, que saiu ontem, né? Com o Master e com o Ari Pronto, já programei aqui e eu tô indo lá Amo! Pera aí, amo meu irmão Vamo aí, irmão Meu irmão, ele enche o saco, meu irmão, ele não espera eu não Eu já vou mostrar a moto que ele comprou pra vocês Nossa, ó Quase nós morrem com ela, de tão rápido que ela é Pronto, eu coloquei uma blusa aqui, ó Estilo malandrão, entendeu? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou ir lá pro mercado com o meu irmão O que a gente vai fazer meia hora depois Olha lá, já tá me xingando de novo E eu vou mostrar Sai! Aí, fechei a luz E aí, tô estilo malandrão Minha mãe sumiu daqui Olha só a moto Olha aí Tá acelerado, acelera Acelera Nossa, é agora que eu morro, meu Não, então eu não vou filmar em cima da moto Se não eu derrubo a câmera, né? Deixa eu pegar meu capaceto aqui Ih, bora lá A anta do senhor Willerson não pegou dinheiro Aí como que ele compra carne? Não compra, né? E ó, tem que sair correndo Mano, o bagulho vai ser louco hoje o rascinho Pera aí, antes Mãe, dá a olho Ó, acabou de estar lá Já chega invadindo mesmo Que eu só Não, não vou correr não Eu só acho que eu não vou ficar vivo Aí, agora sim Comprar carne aqui Comprar carvão Adivinha pra quê? Não é pra narguilha não Pra caçar carne Ó Tem Várias havaianas aqui Muito legal Né? Super bacana isso mesmo No açougue, lógico É normal você achar havaiano no açougue E Tem carne aqui também, ó É bacana E tem sorvete Mano, o que que não tem nesse açougue? Tem sabão em pó Olha aí Pera aí, pera aí, pera aí Que tem tudo aqui Tem pinga Tem absorvante Vem, te eu acho também Deixa eu ver Não tem não Mas tem Shampoo Mano, tem tudo aqui Sério, é um bagulho é louco Deixa eu lá com o meu irmão Senão ele vai me xingar Porque eu tenho que comprar carne também Agora é hora de comprar as pingas Não que eu bebo a pinga, né? Lógico que não Isso aqui é pros bêbados Isso aqui é experimentação? Isso aqui é experimentação, moça? É do que? Você quer provar? Lógico que eu quero Qual que você quer? Goiaba ou uva? Uva Ai, que delícia Bom pra caramba Só beba isso aqui, ó Só suco Não beba pinga É bom de verdade Achei que não era não Cadê as pinga? Tá lá, mano Tá aqui mesmo A melhor de todas Cadê o velho barrilho? Nem tem que ver barreira aqui De tão bom, cara É, deixa eu ver Isso aqui, ó Isso aqui faz o velho Pra ver que eu tô mais que quente Hã? Pra ver que eu tô mais que quente Somente na geladeira Melhor, melhor Nossa, trafinga, rapinga Isso aqui que eu vou beber hoje, ó Vou beber tudo Porque eu sou vida louca E eu tô com copinho da boca Eu nem ligo Oi, moça O que eu tô mais que eu tô deixando? Todo mundo tá indo pra mim Cheguei Já fui comprar carne E agora o que eu tô fazendo? Não tô assistindo novela Eu deitei no sofá e tava passando Eu não assisto novela Tá? Eu só fico no PC Eu não assisto televisão E, meu Aqui, ó Essa televisão tá me irritando Tchau Viu? Eu mando nela Ela não é bosta nenhuma perto de mim Então É, meu Aquela moto ainda é muito massa A gente pegou 200 Pra você que não sou Que é 200 por hora Em 7, 8 segundos Por aí É muito rápido Parecia que ia sair a pele de mim Meu Se você gosta de moto Tem alguém que gosta de moto aí E nunca andou em moto grande Anda Porque é muita adrenalina É na veia, assim Você acha que você vai Capotar da moto É muito louco E Agora o churrasco vai ser O que horas? 11 e meia Que eu vou pro churrasco E agora são exatamente 7 horas Acabou de sair o vídeo Que eu tinha programado aquela hora E Nossa, tô cansado pra caramba, gente Eu não dormi noite passada O bagulho tá louco Mas Enfim A hora que eu estiver indo lá pro churrasco Eu volto aqui com vocês Parei, parei É gente Não gravei a festa Porque tava uma festa bem Casual, assim Vamos dizer E não teve Graça, assim Sabe Uma festona De musicona Então Meio que Não foi uma decepção Mas foi legalzinho Né Enfim Tô com uma fome do caramba Mas o Daily Vlog de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu não bebi nada Nem fumei na argila Porque eu sou uma pessoa super certa Brincadeira Eu acho que isso não é errado Porque Minha mãe permite E tudo mais Então Não tem nada de mais Ok Então eu espero que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Se vocês gostarem Eu vou trazer bem mais Ok Então é isso Um abraço E até Eu vou postar isso Ah, velho Eu vou Vou direto O que foi isso? Tigre, velho Eu sou a tímida Isso vai ser mal Isso vai ser muito mal Tchau 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 Obrigado.